Ta geral rendido, ta geral rendido Borta tão pro alto que esse bich é de bandido Se tu ama essa cultura como eu amo esa cultura he grita Hip, Rock, Hip, Rock Se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura he grita Hip, Rock, Hip, Rock Tá ligado, mano, aqui como tô bolado, tá ligado, meu parceiro, te matou igual o Bolsonaro E nesse vídeo, tá ligado, eu vou correndo, Tom Cruise é feio, sempre tá devendo E na moral, tipo assim, nós que seduz, ô Tom Cruise, cê tá caindo, larga sua cruz Na moral, mano, aqui nós não para, cê tá brilhando, o seu brilho é de lata Tá ligado, nós que brinca Bagulho é doido, meu mano, então perceba, tipo pique, pique, pedreiro Bagulho é doido, eu vou chegando e vou rimando, representando e mostrando que a minha rima vai te amassando Bagulho é muito doido, na batalha do forte, eu vou te amassando, meu pique, é pique, oroche Bagulho é doido, meu mano, eu vou além, você pra mim é humanos, é ninguém Bagulho é muito doido, aí ó, tá ligado, mano, escuta o que eu vou te falar Você tá juliano, cuidado, vai ter que rezar E nesse passado, cuidado, eu vou falar, nesse pico de agosto, você vai ter que parar Minha rima é rara, e eu te dou adeus, chique, pique de pedreiro, mano, graças a Deus Bagulho é doido, meu mano, eu vou te amassando Te amassando, ficando improvisando, improvisando, bagulho é doido Na moral, Tom Cruise, larga essa cruz, na moral, meu mano, nossa rima seduz Você é o Tom Cruise, tu é muito ruim, não sabe atuar, nesse beat, claro, bem tranquilo, eu vou te focar Mano, você é o chão, mas eu outro patamar, você tá se afogando, na rima eu tenho arma O bagulho é muito doido, é o meu lírio, tá ligado que esse brilho tá te confuscando Bagulho é sério, meu mano, eu vou chegando, te mostrando que o Tom Cruise tá te amassando Bagulho é doido Na moral, meu mano, tipo assim, sua rima é o entulho Como é que você tá me enfuscando, eu sou a luz no fim do túnel Tipo assim, a esperança, se tiver um beat desse, claro que na rádio te espanca Bagulho é muito doido, tu falou que me espanca Eu vou chegando e vou te amassando, é o Tom Cruise Bagulho é doido, eu vou falar pra tu Muito barulho pra essa batalha Aqui do lado, do meu lado, meu mano, o Tom Cruise Do meu lado, meu mano, o Tom Cruise Muito barulho pra quem curtiu as rimas do mano Tom Cruise Muito barulho pra quem curtiu as rimas do mano Tom Cruise Tom Cruise Narrai Narrai Narrai, o Zéio Isso Todo mundo vem pra mão pra cima, jogando aqui as energias, vamos? Bora, bora, bora Última batalha da pré-fase, valeu? Não só o Zéio Não só vai focar, né, mas é juste pra somar E aí meu mano, esse é o nome, eu tô ligado que é na raiva, mas eu tenho uma katana, vou te matar tipo um pique samurai, bagulho é muito sério meu mano, esse é o Tom Cruise, chegando mostrando que o meu rap é filho do. Tá ligado meu mano, você vem de curva essa fiada, só katana meu mano, não tá nem boca molada, deixa que eu não sou eu, meu alto como é o solo, eu te acelero, tá ligado hoje você não tá salvo, azar é seu, quem mandou tu se fudeu, tu pegou na raiva e na rima, e eu que cresceu, e olha só não acontece, eu que te causa estresse, mano eu te mato muito fácil, como minha vida é mec. Bagulho é muito duro, eu vou chegando, eu me improviso, chora pra mim quantas vezes, turma e eu aqui na batalha, bagulho é sério meu mano, eu sou da improvisada, meu nome é Tom Cruise, não é palhaçada. Tá ligado Tria, cê não entende a glória, só de onde tá no meio da cultura, isso já é uma vitória, olha só que eu te faço, esse beat, você liga, isso é aprendizado. Aí, na moral mano, isso é futuro, isso é meu lema, Tom Cruise pra rimar no serve, então vai pra porra do cinema. Tá ligado, igual tu, eu já vi igual, eu sou a moral da história, tu que morre no final, meu poeta real, eu vou tá ganhando dólar, tu não vale nem o real. Em Chama, em Chama, em Chama, em Chama. Vem chama, veste aí. Muito barulho pra sábato! É isso nya hoyooo! É isso? É isso enigma. Aqui do meu lado o mano Tom Cruise! E aqui do meu lado o meu mano Nahay! Muito barulho pras rimas do mano Tom Cruise! Muito barulho pras rimas do meu mano Nahay! Na raiva